Tem uma cachorra, uma hora e quarenta e sete minutos, uma e quarenta e sete. Tem uma cachorra que está desaparecida. Ela sumiu do bairro da Imaculada em direção a BR, em Bahia. Se você tem informações, liga para 9, 9, 4, 16, 4, 4, 0, 2. 9, 4, 16, 4, 0, 2 e fala com Camila. A turma está aperreada, a família, triste, não é? É um animal de estimação. Vou repetir o telefone. 9, 4, 16, 4, 0, 2. Claro que tem outro 9 na frente, né? Tá bom? Olha.